Secretário, agora falando sobre os índices de criminalidade de uma forma geral no Distrito Federal em 2023. Quais são os dados que a Secretaria colheu aí neste ano em relação aos homicídios, de uma forma geral, em relação também aos roubos, aos furtos, como é que foi o ano do Distrito Federal em 2023 referente à criminalidade? Os números dos homicídios têm caído significativamente. Nós temos quebrado recordes em cima de recordes. Esse ano é mais um recorde. No ano passado, ano de 2022, nós tivemos o menor número de homicídios da nossa longa série histórica, que a gente vem acompanhando os números dos homicídios, desde 1977. Mas, nesse ano, graças a Deus, a gente conseguiu reduzir ainda mais esse número. Isso mostra o quê? Mostra uma consistência nesse trabalho que está sendo feito. Se você pegar as estatísticas, desde 2013, todos os anos, ano após ano, os números vão caindo um pouco. Ou seja, mostra que há consistência. Agora, é claro que a gente não vai se satisfazer com números que vêm caindo, mas que ainda são elevados. No ano passado, nós tivemos 275 homicídios. Nesse ano, nós vamos ter cerca de 30 homicídios a menos, ou seja, é um bom caminho. A gente está no caminho certo, mas é preciso que a gente continue se engajando para que esses números caiam cada vez mais. E, com relação aos crimes ao patrimônio, furtos, roubos, esses números também têm caído bastante. Mas, ainda há aquele chamado sentimento de insegurança por parte da população, que aqui no Distrito Federal ainda está num nível tolerável, se comparado a outros estados. Mas, a gente tem procurado trabalhar com eficiência, com vídeo monitoramento, para compensar os nossos efetivos de policiais, que estão bastante reduzidos. É algo que a gente tem que enfrentar também. É preciso que a gente aumente o efetivo da polícia militar, da polícia civil. O governo está fazendo um esforço grande nesse sentido, mas são concursos demorados. Então, às vezes, você perde um contingente grande de policiais que se aposentam, por exemplo. Foi o que aconteceu muito em virtude da ameaça da reforma da Previdência. Muitos se aposentaram. Para você repor, você repõe mais devagar. Mas, para compensar, então, essa dificuldade, a gente tem trabalhado com sistemas de inteligência, que identificam onde estão as manchas criminais. São 440 micro-regiões do Distrito Federal, onde a gente tem os números exatos de qual é o crime que está acontecendo naquela região, em que horário ele acontece, em que dia da semana ele acontece, para que a gente possa deslocar o efetivo prioritariamente, respeitando esses dados. Mas há também a questão do vídeo monitoramento, que a gente está investindo muito nisso, com câmeras, em todas as regiões administrativas, para que, com isso, a gente possa suprir um pouco a carência de efetivo de policiais nas ruas. Secretário, no mês passado, a gente teve a eleição direta para os Conselhos Comunitários de Segurança, aqui do Distrito Federal. De que forma que esses conselhos ajudam no combate à criminalidade? Cidadão, eles ajudam muito. Eles ajudam muito porque são pessoas da comunidade, agora foram eleitas pelo voto direto, ou seja, dos cidadãos da região ali, ou seja, eleitos pela própria comunidade, o que demonstra uma relação de confiança. E são pessoas que conhecem as particularidades de todas as nossas regiões administrativas. Nós sabemos que o tipo de crime que acontece no Paranoá é diferente do que acontece no Lago Norte, ou no Plano Piloto, ou em Taguatinga. Nós temos diversas regiões administrativas com diversas realidades, realidades completamente diferentes. Então, cada membro do CONSEG conhece a realidade local e nos ajuda, inclusive, a identificar as chamadas desordens que acabam repercutindo nos números da criminalidade. Então, por exemplo, o problema com iluminação pública é algo que não vai ser resolvido diretamente pela segurança, mas vai ser resolvido por essa soma de esforço que o governo do Distrito Federal vem patrocinando, unindo áreas diferentes do setor público, né, para somando, então, os esforços a gente dá a solução a essas questões. Então, por exemplo, se o problema identificado é problema de iluminação ou falta de pavimentação, qualquer tipo de degradação do ambiente que repercute na segurança, como, por exemplo, as carcaças de automóveis abandonadas, que a gente está fazendo uma grande operação chamada DF Livre de Carcaças, que nós já tiramos mais de 1.200 carcaças de automóveis que estavam esparramadas em todos os pontos do Distrito Federal, carcaças de automóveis que servem para você esconder objetos de crime, esconder drogas, cometer, às vezes, crimes de natureza sexual, né, ou mesmo o bandido se omisear, se esconder dentro daquela carcaça. Então, tudo isso a gente tem feito com que essa questão do ambiente no Distrito Federal também nos ajude a combater a criminalidade e reduzir os números. Então, assim, é um esforço muito grande, né, não só da segurança pública, mas de todas as áreas do Distrito Federal, somando, então, as atribuições, cada um cumprindo a sua, para que a gente possa, então, apresentar números cada vez mais reduzidos da criminalidade. Então, assim, é um esforço muito grande.